Em 1941, subir periscópio, submarinos britânicos lutam incansavelmente no Mediterrâneo. Eles precisam impedir que suprimentos e reforços cheguem até Erwin-Romel, no norte da África. Se ele tomar o canal de Suez, será um desastre para os aliados. A Inglaterra ficaria sem suprimentos vitais vindos da colônia real da Índia e das reservas de petróleo do Oriente Médio. Os submarinos britânicos precisam manter suas posições. Preparem os torpedos! Os riscos não poderiam ser maiores. Fogo! Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite que guerreiros batalhem sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, seus inimigos revidam. Revolucionária, mas ainda primitiva, é uma tentativa desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendárias. Inferno Submarino Desafiando Rommel A tripulação do submarino britânico HMS Upholder avista uma forma indistinta. A noite escura e o mar revolto tornam difíceis as observações por periscópio. Capitão! O capitão do submarino, o tenente Malcolm Wanklin, vai verificar com atenção. O Wanklin entrou na Marinha Real quando adolescente e começou a servir a bordo de submarinos em 1933. O Wanklin é considerado o capitão de submarino mais talentoso da história da Marinha Real. Ele era um oficial muito capaz, era meticuloso. E ele definitivamente tinha confiança da tripulação e dos superiores dele. E mesmo quando ele não estava tão bem quanto gostaria, ainda assim era mantido no cargo e no fim ele ficava bem. Essa pode ser a chance dele. A forma escura é um enorme comboio de navios italianos se dirigindo ao norte da África. Pelo menos quatro destroyers protegem quatro embarcações de tropas. Alcance, dois mil metros. Mas será difícil. Após dez dias de patrulha, o Upholder só tem mais dois torpedos. Pior ainda, o submarino perdeu um equipamento importante. A água salgada danificou o ASDIC, ou sistema sonar. Sonar ativo é um modo de localizar objetos embaixo da água usando pings. Já o sonar passivo tenta captar o som produzido por outros navios. Usando o ASDIC, você escuta o inimigo se aproximando. E em termos ofensivos, isso era bom. Você sabe onde o inimigo está e pode ir na direção dele. Também era bom em termos defensivos, pois você sabia quando o inimigo vinha em sua direção. Se perdesse o ASDIC, aí precisaria ter contato visual. Isso requer checagens constantes com o periscópio. O que significa que o submarino também pode ser visto. Com os tubos dos torpedos carregados, o Anglin se prepara para um ataque. Baixa o periscópio. Era um plano bem direto. Ele tinha que passar pelas coltas, se aproximar, entrar e acertar e sair de novo. Uma falha de Anglin poderia levar ao colapso dos aliados, em um dos mais importantes locais da guerra. O fronte do norte da África. A guerra no norte da África começou com uma campanha italiana. Os alemães chegaram por conta da derrota italiana no outono e inverno de 1940-41. Com o sucesso das forças britânicas e da comunidade britânica, Churchill estava tão confiante que poderia derrotar os italianos, que reenviou os soldados britânicos para a Grécia. O excesso de confiança dele custou caro. Nessa mesma época, em fevereiro, Hitler decide defender a aliança do eixo nazista alemão com a Itália. Ele envia para a região o que mais tarde se tornaria a infame Deutz-Afrika Korps. Um oficial alemão assume o comando, o general Erwin Romo. Romo e suas tropas se dirigem rápido a leste, tomando territórios britânicos e empurrando as forças aliadas de volta em direção às suas bases no Egito. Se Romo tomasse o Egito, os nazistas controlariam o canal de Suez. Seria um desastre para os aliados. A Inglaterra ficaria sem suprimentos vitais vindos da colônia real da Índia e das reservas de petróleo do Oriente Médio. Em 10 de abril, Romo ataca a importante cidade portuária de Tobruk, cerca de 145 quilômetros da fronteira do Egito. Os italianos e os alemães estavam com um problema no norte da África, pois os suprimentos deles passavam por Trípoli, que fica a centenas de quilômetros a oeste. Então, Tobruk seria vital para que reforços e suprimentos chegassem mais rápido ao fronte. Romo tenta tomar Tobruk, enquanto espera avançar ainda mais no território britânico. Ele envia suas tropas de forma gradual e não tem sucesso. Ele precisa deixar uma parte das forças para trás e outra parte é enviada para a fronteira do Egito. Romo acredita que é só uma questão de tempo até que a cidade caia. E se Tobruk cair, o Egito será o próximo alvo. Para atrasar a ofensiva do eixo, os aliados precisam cortar suprimentos e reforços. A maior esperança dos aliados é uma minúscula ilha ao longo da rota marítima entre a Itália e o norte da África. Malta Malta é o lar de uma base britânica de submarinos, que consiste principalmente em submarinos U-Class. A tradição nas embarcações da flotilha britânica é ter todos os submarinos começando com a mesma letra. Então temos o Undaunted Unbeaten Upholder. O tamanho pequeno e a capacidade de manobra dos U-Class são mais eficientes que os submarinos grandes nas águas limitadas do Mediterrâneo. Submarinos britânicos tinham que afundar navios comerciais italianos, carregando suprimentos, homens e armamentos para o exército de Romo. Mas as tropas em Malta estão vulneráveis. Malta sofria ataques aéreos pesados, suas defesas contra caças não eram muito boas e, portanto, levar suprimentos a Malta, viver em Malta, operar submarinos em Malta ou qualquer recurso em Malta era extremamente difícil. A Força Britânica de Submarinos precisa afundar navios e ajudar a mudar o rumo da guerra. Subir, periscópio. Wankling se aproxima dos destroyers que protegem o comboio de navios de tropas. Alvo mantendo, 285. Alcance 2.000 metros. Upholder se posiciona. Eles estão bem no limite da barreira de navios escolta do comboio italiano. Enquanto ele se posicionava para atacar o comboio, 360 metros à frente, um destroyer italiano vinha direto na direção dele. Baixar, periscópio. A reação imediata do Wankling foi fazer o mergulho de emergência e descer até 45 metros, porque ele achava que sofreria um ataque de bombas de profundidade. Mas o destroyer fazia só uma barredura de rotina e não sabia que um submarino inimigo penetrava o comboio. Subir, periscópio. Dentro da barreira da escolta, o Upholder precisa agir rápido. Wankling prepara um disparo num enorme navio de tropas. Atenção, tubos 1 e 4. Com os últimos dois torpedos prontos, ele não hesita. Disparar um. Disparar um. Disparar quatro. Disparar quatro. Os últimos dois torpedos de Wankling viajam em direção ao alvo. O rastro característico deles é visto na superfície por um vigia em um dos navios. Quando a escolta vê os torpedos, a primeira coisa a ser feita é disparar um sinalizador para avisar o comandante do comboio. Isso permite que o comandante do comboio realize uma fuga o quanto antes. Mas é tarde demais para salvar o Conte Rosso. Ambos os torpedos atingem um navio de tropas de 17.800 toneladas. Ele começa a afundar rapidamente e leva quase metade dos 3.000 soldados e tripulantes para baixo com ele. Os destroyers começam uma busca pelo submarino. Baixar, periscópio. Eles seguem os rastros do torpedo até a posição do submarino. As escoltas do comboio agora se aproximam do HMS Upholder e preparam um contra-ataque. Maio de 1941. O submarino britânico HMS Upholder acabou de afundar o navio de tropas italiano Conte Rosso. Capitão do submarino, o tenente Malcolm Wankling disparou os últimos dois torpedos no navio. O rastro deles na água leva os destroyers que protegem o comboio direto para a posição do submarino. Os destroyers agem imediatamente para encontrar e afundar o Upholder. Sem nenhum torpedo restante, o Upholder não pode se defender. Com o sonar danificado, a tripulação perdeu a habilidade de escutar e localizar o inimigo. O Wankling precisa confiar em seu instinto para escapar dos destroyers que agora o caçam. Manter 45 metros. A melhor chance de Wankling é escapar, mas ele está limitado por seu submarino. Submarinos dessa época eram muito lentos debaixo d'água, e os Euclés eram lentos até para os padrões de seus contemporâneos. Por isso, era extremamente útil saber, ao ser atacado, onde seus inimigos estavam para que pudesse tomar ações defensivas, usando a mobilidade limitada que você tinha. O som das turbinas do destroyer fica cada vez mais alto, até ele se posicionar bem em cima. Tudo o que a tripulação do Upholder pode fazer é esperar pelo ataque. Bombas de profundidade começam a cair ao redor do submarino. Ficar num submarino sob ataque é a coisa mais aterrorizante que você possa imaginar. Não dá para fazer nada, só esperar. Ataque seguido de ataque. Neste bordo, 30. Wankling continua ordenando mudanças de curso e de velocidade. Manter 21 metros. A imprevisibilidade torna mais difícil o rastreamento do submarino pelos destroyers. Outra curva. Muito pouco separa a tripulação das explosões. Quando você está no submarino, que não é maior que um trem de metrô de Londres, e há explosões por todos os lados, essas explosões causam graves danos no interior do submarino. É uma experiência extremamente desesperadora, com certeza. Com o aumento da tensão, um jovem tripulante começa a perder o controle de seu medo. E certas pessoas, infelizmente, sem culpa alguma, cedem sob pressão. O tripulante está desesperado para fugir do confinamento do submarino e do barulho. Ele tenta subir a escada para escapar. Abrir a escotilha não é o perigo. A pressão da água a essa profundidade é enorme, mas o medo dele ameaça o submarino e a tripulação. Se alguém surta num submarino, principalmente um pequeno, pode ser muito contagioso, pode se espalhar. E, portanto, se alguém entra em pânico, pode haver um efeito negativo no moral. Pior ainda, pode enfraquecer a confiança no capitão e nas ordens dele. O marinheiro em pânico é retirado do perigo. Parece que ele foi contido fisicamente. Era a responsabilidade do Simpson, o comandante da Força Submarina, o que aconteceria com ele. Parece que o Ankle recomendou que ele fosse removido dos submarinos e ele foi retirado de lá e retornou aos serviços gerais. Diminuam os dois. O Ankle continua fazendo alterações no curso para escapar dos destroyers italianos acima. Manter 30 metros, ambos adiante. Mas uma bomba de profundidade acaba chegando perto demais. E depois outra. Quando expodia muito perto, ela podia destruir vidros, medidores, ela podia fazer todo tipo de coisa. Manter 45 metros. Mais uma bomba de profundidade explode. Mas aí, as explosões param. Mais tarde, a tripulação reportaria um rangido horrível, parecido com um arame raspando ao longo do casco. Enquanto eles temem por sua segurança, o Ankle vai confortar a tripulação. Uma das coisas que ele fez foi dar uma explicação sobre os barulhos. Então ele passava confiança para a tripulação. Era o destino do conte rosto que eles estavam ouvindo. Não o que o destino reservava para eles. Duas horas depois, o Upholder finalmente sobe à superfície. Os destroyers se foram. Os riscos de Wanklin deram resultado porque eles não só afundaram o conte rosto com as tropas que ele carregava, mas também atrasaram a chegada de mais reforços para o Romeo, no norte da África. O naufrágio do conte rosto foi uma conquista enorme para os submarinos de Malta. Foi a maior conquista. Foi o maior navio naufragado. E o fato dele ter feito isso, sem todos os equipamentos, o fato dele ter se disposto a correr esses riscos, significa que ele se tornou, digamos, o maior símbolo dos submarinos de Malta. Como reconhecimento por esse feito, mais tarde o Wanklin foi condecorado com a Cruz Vitória por bravura na presença do inimigo. É a maior honraria possível para um membro das Forças Armadas Britânicas. Em maio de 1941, sem torpedos e precisando de reparos, o submarino britânico HMS Upholder retorna à Malta. Mas mesmo no porto, a tripulação tem pouco descanso. Perto da Itália, a ilha é um alvo fácil para bombardeiros alemães. A maior diferença era que mesmo quando voltava para a base, você estava sob ataque. Você teria até que submergir o submarino para não ser atingido. Portanto, você voltava para o porto e ficava no submarino. Na verdade, isso só acontecia em Malta. Então, o estresse era muito maior. Não havia segurança no porto. Era tão perigoso no porto quanto no mar. Malta estava posicionada para proteger interesses britânicos no Oriente Médio e no Norte da África. Malta é uma ilha e também podia ser considerada um porta-aviões. Eles podiam usá-la para as aeronaves afundarem os navios do eixo pelo ar ou também como uma base naval e de submarinos. Malta é muito perto da Itália. É tão perto que no início da guerra achavam que Malta era insustentável. Era muito difícil suprir a ilha, tanto do leste quanto do oeste. Longas rotas marítimas de suprimentos, muitas oportunidades para os navios serem naufragados. E uma das razões para os alemães não terem tomado Malta foi que eles teriam que suprir a ilha. Mas durante o verão de 1941, a situação muda quando Hitler invade a então União Soviética. O primeiro cerco aéreo terminou no verão de 1941 porque as aeronaves alemãs foram convocadas para apoiar a campanha na Rússia. Isso significa que a segunda metade daquele ano foi tranquila em Malta. E isso não só permitiu que os submarinos operassem com mais facilidade, mas permitiu até operações de força de superfície. Os aliados baseados em Malta logo obtêm outra vantagem. Em junho de 1941, a inteligência britânica decifrou o código naval italiano. Agora, os britânicos sabiam quando os navios italianos iam navegar. Entretanto, Romo permanece um desafio. No verão de 1941, Romo já havia derrotado dois contra-ataques britânicos para acabar com o cerco a Tobruk. E Romo mostrou que era muito capaz. E isso significava que ele ainda era uma força a ser reconhecida. Os submarinos britânicos precisam aproveitar sua vantagem e acabar com as linhas de suprimento de Romo de uma vez por todas. Em agosto de 1941, a 10ª Flotilha recebe a informação de que um carregamento importante de tropas estava prestes a sair de Messina para a Trípoli. O HMS Upholder parte de Malta para a 13ª Patrulha de Guerra no Mediterrâneo. Após dois dias, Wanklin localiza nove navios, seis destroyers protegendo três transportes de tropas italianas, Netúnia, Oceania e Marco Polo. Mas a distância entre o Upholder e o comboio é grande. O HMS Upholder queria diminuir a distância, mas navios de tropa têm uma velocidade máxima de 19,5 nós. O submarino não consegue acompanhar. Ele só conseguia ir cerca de 12 nós e meio na superfície, o que não era rápido mesmo para submarinos daquela época. O comboio muda de rota repetidamente e vai ficando mais distante. Puxem, vamos! Com os torpedos armados e prontos, Wanklin toma a decisão rápida de disparar. Eles estimam que os navios estão entre 5.500 a 6.500 metros de distância. Vai ser difícil, mas ele não tem nada a perder. Wanklin precisa disparar antes que o comboio fique completamente fora de alcance. Atenção, torpedos! Fogo! O Wanklin dispara quatro torpedos no comboio distante. Mas nenhum atinge o alvo. Quando o Wanklin disparou os quatro torpedos no comboio, ele ficou muito exposto. O mar estava calmo e era dia. E rapidamente, as escoltas italianas descobriram de onde vinham os torpedos. Duas escoltas começam uma perseguição. Upholder passou de predador à presa. Baixão, periscota! Agosto de 1941, no Mediterrâneo, o submarino britânico HMS Upholder está sendo atacado por escoltas de comboio italianas. Mas dessa vez, o Wanklin tem a ajuda da versão do sonar da Marinha Real, chamada ASDIC. A tripulação pode usar o sonar passivo para escutar e determinar a localização das escoltas e desviar das bombas de profundidade. O Upholder recebe 25 bombas de profundidade por 14 minutos. Subir três, manter 21 metros. Mas o Wanklin desvia de todas. E na confusão, o Upholder consegue escapar. Livres, os outros navios inimigos continuam sua viagem ao norte da África. Início de setembro de 1941. Por quase cinco meses, tropas aliadas em Tobruk resistem às forças de Rommel. Mas com novos reforços do eixo chegando, Rommel leva os aliados ao limite. Então, quando Rommel quis tomar Tobruk, ele entrou com tudo que tinha. Ele usou os tanques, a artilharia móvel e bombardeiros Stuka. Então, deve ter sido uma experiência aterrorizante para os soldados aliados em Tobruk em 1941. Hitler envia seis U-Boats ao Mediterrâneo para cortar os suprimentos das tropas aliadas. Os britânicos temem que sua guerra no norte da África esteja prestes a acabar. E o suprimento de combustível do Oriente Médio será tomado pelos alemães. A última linha de defesa é a frota de submarinos de Malta. Setembro de 1941. O comandante da flotilha de submarinos de Malta, capitão George Simpson, recebe uma mensagem altamente secreta baseada no decodificador Ultra. Um comboio veloz de três dos maiores navios inimigos, Netúnia, Oceania e Vulcânia, estão de novo em rota da Itália para Trípoli. Simpson precisa agir agora. É um comboio que se move rápido. E se ele hesitar, os navios vão passar por eles. Ele pensa em um plano ousado. O plano de Simpson provinha do que os alemães faziam no Atlântico, que é formar uma linha de patrulha de barcos a 20 quilômetros de distância um do outro para esperar o comboio. E quando o comboio finalmente surgia, os barcos trabalhavam juntos. Mas com tão pouco tempo, ele precisa de voluntários. Quando o capitão Simpson convocou a reunião, todas as tripulações de submarinos começaram a sentir o estresse. E naquele momento, um dos comandantes achou que o plano de Simpson não era tão eficaz quanto deveria ser. Wanklin, por outro lado, entendeu a posição dele e garantiu que toda a sua tripulação entendesse isso também. Muito obrigado, senhor. Eles estavam cansados, mas era essencial que interceptassem o comboio. Homens, sairemos em uma patrulha. Apesar das exigências de patrulhas quase constantes, Wanklin concorda com a missão. Simpson arruma mais três tripulações. E pouco depois, quatro submarinos britânicos, Upholder, Upright, Ursula e Unbeaten, partem de Malta. À meia-noite de 17 de setembro, cada um dos submarinos chegou ao seu lugar. O tempo não ajuda. O mar está revolto. O Upholder balança nas ondas. Ei, dá uma olhada nisso. Pior ainda, a bússola giroscópica do submarino não está funcionando. Isso significa que a navegação depende da bússola magnética, que aponta o norte magnético, mas não para o norte verdadeiro. Uma bússola giroscópica é uma bússola elétrica que não sofre muito impacto do campo metálico ao seu redor. Cercada por ferro do casco do submarino, a bússola magnética será menos precisa. Então, Wanklin tinha um grande problema, pois precisava confiar nela embaixo da água, e mesmo na superfície era um grande problema. O timoneiro trabalha duro para manter o curso usando o ponteiro instável da bússola magnética. Após três horas lutando contra o tempo, o HMS Unbeaten, capitaneado pelo tenente Edward Woodward, avista uma forma a cerca de 13 quilômetros de distância. Quando um dos irmãos do Upholder, o Unbeaten, avistou o comboio, ele o seguiu o mais rápido que conseguia, o que talvez não fosse rápido o suficiente. Mesmo sem conseguir manter o mesmo ritmo, o Unbeaten pode avisar aos outros. O comboio está indo direto para o Upholder. Mas as transmissões subsônicas do Upholder, sua forma de comunicação rápida com os outros submarinos, não estão funcionando. Mensagens do Unbeaten não estão chegando. A essa altura da guerra, manutenção e reparo são uma luta constante. Submarinos precisam de muita manutenção. Precisam de muita atenção, de muito suporte e de peças reservas. E a situação das peças reservas em Malta era tão complicada que as peças eram retiradas de um submarino para serem colocadas em outro, e ainda substituídas em outro submarino. Até que eu acho que certa vez, um submarino teve que ir ao mar sem funcionar direito, porque estava no final da fila. Então era muito, muito difícil e extremamente desafiador. Unbeaten também manda sua mensagem por Malta, mas isso vai demorar demais. Enquanto isso, o Upholder luta para manter a posição no mar agitado, sem saber do comboio que vem em sua direção. Cerca de 30 minutos depois, o Upholder recebe a mensagem de Malta. Wankling se junta imediatamente ao seu primeiro tenente na ponte do Convés. Três navios de tropas grandes e seis destroyers surgem na escuridão. A mensagem chegou bem a tempo. Eles usam os binóculos noturnos para estimar a rota, o alcance e a velocidade dos navios que passam. Os navios viajam a quase o dobro da velocidade do Upholder. O Wankling estava sob enorme pressão para conseguir algo, afinal ele estava comandando toda a operação no mar. Assim que recebeu a mensagem de que o comboio estava lá, ele percebeu que não tinha a menor chance de alcançar o comboio. Ele estava sob pressão para criar algum tipo de vitória. Com o controle britânico sobre o norte da África em jogo, dessa vez, Wankling não pode se dar ao luxo de errar. Durante muito tempo, nós sabíamos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos oceanos. Mas esse dado pode estar prestes a mudar. Segredos do fundo do mar. Novo episódio terça, 11 e 15 da noite, no National Geographic. No app da Fox, você encontra todos os episódios de Britânia disponíveis para assistir quando e onde quiser. renda-se e nada será como antes. Fox App. As melhores séries com todos os episódios já disponíveis é no Fox Premium. Assine já! O Itaú BBA busca mais do que isso nas suas relações. O Itaú BBA busca valores para dividir. Valores que aparecem nas atitudes, nas escolhas. E palavras como relacionamento, confiança e resultados ganham outro significado. E fica difícil perceber onde começa o cliente e onde termina o banco. Itaú BBA. Valores que geram valor. Existem algumas maneiras de conhecer a Rainha Elizabeth. Você pode compor músicas de sucesso, aprender a tocar múltiplos instrumentos, formar uma banda, formar uma banda reconhecida nacionalmente, formar uma banda reconhecida mundialmente, ganhar mais de 10 Grammys, ir morar no Reino Unido, contribuir para a economia, desenvolvimento e vida pública da Inglaterra. Prestar um serviço considerado excepcional pelo Comitê do Palácio de Buckingham, ser nomeado Cavaleiro da Ordem Real da Rainha e finalmente conhecer a Rainha. Ou você pode se encontrar com ela no Especial God Save the Queen. Novo episódio sábado, 9 da noite, no National Geographic. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também os amava. Se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Enquanto isso não acontece, corre para Claro, para o Dia dos Pais. Galaxy J2 Pro mais 4 giga, WhatsApp à vontade e ligações ilimitadas. Tudo isso por apenas R$ 74,99 por mês no Claro Controle. Claro, você merece o novo. Minhas peças são inspiradas por viagens e estou sempre buscando meu próximo voo. Eu uso o caiaque para pesquisar centenas de sites e sempre encontro a melhor passagem. Comida é mais do que uma necessidade. É parte da nossa cultura. É como nos expressamos. É até um jeito de demonstrar amor. Mas se a comida é tão importante, por que desperdiçamos tanto? Wasted, com Anthony Bourdain. Dia 11, 9 da noite, no National Geographic. 18 de setembro de 1941. Um comboio italiano inimigo navega pelo mar agitado. O submarino britânico que o persegue, o HMS Upholder, está em enorme desvantagem. Assim como na 13ª patrulha do Upholder, o capitão do submarino, o tenente Malcolm Wanklin, precisa disparar no comboio que está se movendo rápido demais para ele a mais de 5 quilômetros de distância. Em um golpe improvável do destino, o comboio tem também dois dos mesmos navios de tropas italianos, Netúnia e Oceania. Seis destroyers protegem o comboio, costurando a rota. Apesar do Wanklin estar a uma longa distância, ele estava em uma posição em que as linhas do comboio pareciam se sobrepor. Isso dava a ele a oportunidade de ter um alvo maior com a amplitude dos torpedos. Mas eles têm outro problema. Sem a bússola giroscópica, o submarino estava sendo navegado pelo timoneiro que usava uma bússola magnética. E com o movimento do mar, o submarino balançava de um lado para o outro. O Wanklin precisa mirar seu disparo sem a ajuda de instrumentos básicos e levando em conta o movimento do barco, a distância e a velocidade do comboio. Vamos, andem! Mais rápido! Com os torpedos carregados e prontos, ele planeja o disparo com cuidado. Dispararam! Dispararam! O Wanklin estava usando o balanço do barco. Então, o primeiro torpedo foi disparado em um dos extremos do movimento de balanço. Ele esperou o barco balançar e disparou o segundo torpedo. Disparar três! Disparar três! Disparar quatro! Disparar! Ele disparou o terceiro e o quarto enquanto o barco balançava de volta. Depois que os torpedos são disparados, é uma longa espera para aquelas explosões para ver o que acontece, apesar de provavelmente levar uns cinco minutos, parecem horas. Mas o sucesso significa que eles impedirão mais reforços de chegarem até Rommel, no norte da África. Após uma longa espera, eles ouvem uma explosão. Um dos torpedos de Wanklin atingiu o navio de tropas Netúnia e ele rapidamente começou a afundar. Liberam a ponte! Esperando retaliação, os vigias e o primeiro tenente correm para baixo. O Wanklin fecha a escotilha enquanto a água cobre a torre de comando e o submarino mergulha para esconder sua posição. Mas o Upholder ainda não terminou com o comboio. A tripulação continua ao sul e desce a 18 metros para recarregar os tubos dos torpedos. O Wanklin retorna ao local de seu sucesso prévio. Subi, periscópio! Amanhece e a luz do dia revela os resultados do ataque do Upholder. Um navio de tropas, o Vulcânia, navega para longe escoltado por um Destroya. O segundo, o Netúnia, desapareceu embaixo das ondas. O terceiro, Oceania, está totalmente parado na água. Dois Destroyares ficam por perto para resgatar os sobreviventes da água. Os dois, devagar! O Upholder novamente entra sorrateiro na barreira de Destroyares. Quando ele subiu para a profundidade de Periscópio, pronto para atacar, de repente ele viu um Destroyares vindo rápido na direção dele. Baixar, Periscópio! Manter 14 metros! Ele precisa mergulhar imediatamente para evitar uma colisão. O Destroyares passa por cima. A tripulação se prepara para um ataque de bombas de profundidade. Mas eles têm sorte. O Destroyares não sabe que eles estão lá. Subir, Periscópio! Mas eles ainda não estão seguros. Na confusão, o Ankling agora se encontra em rota de colisão com seu alvo, o navio de tropas Oceania. Baixar, Periscópio! 18 de setembro de 1941. Muito próximo de navios inimigos no Mediterrâneo. Baixar, Periscópio! Manter 14 metros! O submarino britânico HMS Aircholder tenta se posicionar para um ataque. Mas a essa altura eles chegaram muito próximos do Oceania para um ataque ser efetivo. E ainda havia o perigo de ele colidir com a embarcação. Então ele imediatamente ordenou outro mergulho para passar por debaixo do navio. Baixa, Periscópio! Manter 76 metros! O Ankling precisa mergulhar fundo para passar por baixo do Oceania para evitar uma colisão. Uma colisão com um navio de tropas afundaria o Uphrolder. Dá certo! O Uphrolder desliza por baixo do navio de tropas. Após quase dois quilômetros, o Ankling dá meia volta e então se prepara para acabar com o Oceania. o Ankling ordena que o Uphrolder vá para a profundidade de Periscópio. Eles estão em posição perfeita para um ataque final ao navio de tropas danificado. Atenção, torpedos um e dois! Mas o transmissor subsônico do Uphrolder continua danificado. Sem o dispositivo, eles são incapazes de se comunicarem com outros submarinos por perto. O Ankling não tem ideia de onde estão os outros submarinos britânicos. O que o Ankling não sabia era que o Unbeaten, que foi a embarcação que originalmente sinalizou o comboio, estava o seguindo o tempo todo, a noite toda e que também estava se posicionando. O Tenente Edward Woodward, a bordo do HMS Unbeaten, se prepara para atacar o Oceania. Atenção, torpedos um e dois! Um dos problemas de deixar os submarinos por conta própria, mesmo em táticas de grupos, é que você corre o risco de sofrer o que eles chamam de azul contra azul. Em outras palavras, eles podem atacar um ao outro. Woodward também não sabe que o Uphrolder está do outro lado do navio de tropas. Se qualquer um dos submarinos errar o alvo, há uma boa chance deles atingirem o outro. A uma distância tão próxima, ele afundaria matando todos a bordo. Disparar um! Disparar dois! Os torpedos viajam em direção ao navio inimigo e do HMS Unbeaten. Do outro lado, Woodward também prepara seus disparos. Checar a trajetória do disparo. Mas ele não é rápido o suficiente. Ambos os torpedos de Wanklin atingem a lateral do navio de tropas de 20 mil toneladas, Oceania. Devia ser frustrante para um comandante de submarinos alinhar o seu alvo pronto para atirar e, de repente, seu alvo é retirado de você por um colega. A sorte tinha um papel importante em táticas de guerra submarina. Wanklin não teve muita sorte no início, mas, de repente, o jogo começou a virar e eles tiveram muita sorte. Só levou oito minutos para o Oceania afundar. Baixar, periscope. A performance de Wanklin nessa missão foi excepcional. A habilidade naquela distância sem instrumentos na maior parte do tempo usando o barco como um meio de criar aqueles disparos e daquele jeito foi uma obra incrível de trabalho submarino. O HMS Upholder entra no porto de Malta em 20 de setembro de 1941. Antes de sair na patrulha de setembro, a tripulação tinha sido chamada de volta do descanso e o Wanklin deixou claro que era muito importante que eles fossem para o mar e que executassem esse ataque. Quando voltaram, eles receberam descanso, mas foi um descanso curto e voltaram para o mar para patrulhar próximos à Sicília pouco tempo depois. Após 25 patrulhas, o HMS Upholder é considerado um líder de peso da Marinha Real. Seus números incluem 119 mil toneladas de embarcações inimigas, incluindo três U-boats, navios de tropas e suprimentos para os frontes de batalha no norte da África. O Wanklin é considerado possivelmente o melhor comandante de submarinos na longa história do serviço da Marinha Real. quando a Marinha Real voltou a operar submarinos convencionais por um tempo, o primeiro foi chamado de Upholder. Em 18 de novembro, os britânicos lançaram a Operação Crusader. Altamente bem-sucedida, eles afastaram as tropas do eixo. Romo e seus homens recuam 800 quilômetros em apenas seis semanas, sem os suprimentos que precisavam para lutar. Você pode atribuir os problemas em que Rommel se encontrava no outono de 1941 ao fato de Malta ainda estar nas mãos dos britânicos. Os britânicos afastam forças italianas e alemãs até Sirenaica e Rommel se encontra no mesmo lugar onde havia começado a guerra alguns meses antes. O cerco de 240 dias a Tobruk é encerrado e os defensores exaustos saem triunfantes. A história do Upholder terminaria de forma diferente. Wankling e o Upholder desapareceram em 14 de abril de 1942. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. Isso é comum nas missões de submarinos, na verdade, dado o nível de confidencialidade e de descrição nas operações que não se saiba o que houve com um dos maiores oficiais de submarinos da história. As contribuições das forças submarinas britânicas permanecem subestimadas. O serviço de submarinos na Marinha Real nunca recebeu tanta publicidade como, por exemplo, a campanha anti-submarino no Atlântico Norte ou a campanha de submarinos americana no Pacífico. Quando falamos sobre táticas de guerra de submarinos na Segunda Guerra Mundial, normalmente pensamos na batalha do Atlântico com os submarinos alemães sendo caçadores e os aliados à caça. No Mediterrâneo, era exatamente o oposto. Os aliados eram os caçadores e os alemães e italianos eram a caça. Quando você analisa as perdas sofridas pelo eixo no Mediterrâneo, quase metade delas são atribuídas às táticas de guerra de submarinos e o resto a barcos e aeronaves. Mas os submarinos eram o maior perigo para os comboios do eixo no Mediterrâneo, da Itália ao norte da África. Foi uma vitória importante para os aliados. A perda do norte da África antes do final de 1941 poderia ter sido desastrosa para a Inglaterra tanto em termos de mão de obra quanto de matéria-prima. A manutenção do canal de Suez, de carregamentos da colônia da Índia e de suprimentos críticos de petróleo do Oriente Médio garantiram a sobrevivência da Inglaterra para continuar lutando. Versão brasileira Dubbing Company em Campinas